E fala galera, beleza? DG3s na área trazendo pra vocês mais um vídeo. E bom galera, dessa vez estamos trazendo pra vocês o GTA San Andres Modificado São Paulo, galera. É isso mesmo. GTA top demais, galera. Pensa no GTA que tá top. Bom galera, eu vou tá trazendo aí pra vocês como você está instalando, mas primeiro eu vou tá mostrando um pouco desse GTA incrível aí pra vocês, galera. GTA tá top, pensa no GTA top, galera. Então vamos aqui, eu vou selecionar um veículo. Galera, pra vocês tá ativando o menu Cléo aí do seu GTA, vocês só passam o dedo de cima pra baixo aí na tela do seu telefone que vai tá aparecendo o menu e como tá aparecendo na minha tela. vamos tá selecionando um veículo aqui. Vamos em veículo seletor. Para vocês pegarem os veículos quando tá indo aqui em motocicleta. Vou te mostrar uma das motos pra vocês aí que tem no jogo. Primeiramente tem essa XJX aí. Topzera demais, galera. Esse aqui é os normais que já vem no jogo. Essa horneteira aí. Topzera demais. Parece aquela do Hugo Mil Grau, né? Pensa. Só mais no Grau, véi. Tem essa moto aí da Rocam de São Paulo aí. Tem essa Repsol aí, galera. Tem essa aí também que eu não sei qual é. Essa aí em amarra, qual que é essa marca? Eu não sei. Tem essa aqui. Mas é top. Quadriciclo. Tem essa moto de trilha aí também. E essa XT660, galera. A resta aí é os veículos. Vamos tá pegando uma Repsol aqui. A gente tá dando umas voltas na rua. Vamos lá. Olha só. Pinhas. Top, galera. Uma T-Show. Só acelerar aí. Eita doido. Vambora. Vamos montar nela aí. Galera, já pedi pra vocês se inscreverem no nosso canal, galera. Se você não é inscrito ainda, ajuda nós aí. Desgraçado de eu conseguirmos bater a meta aí de 100 inscritos. Graças a vocês aí que agradeceram muito vocês e vão só crescer também esse canal aí. Deixa o seu like, galera, também pra nos fortalecer. Ative o sininho aí que muita gente se inscreve e não ativa o sininho, galera. Ative o sininho aí pra você estar recebendo notificação de quando tem vídeo novo. Compartilha aí, galera. Pra você estar ajudando aí a crescer esse canal mais e mais. Se Deus quiser aí. Galera, vamos ali no posto ali. Vamos mostrar um negócio bacana pra vocês que tem nesse jogo, galera. Não é o que eu vi isso aqui, galera? Foi massa demais, galera. Pensa. Vou mostrar pra vocês. Arrasta o menu Cleo aí, galera. De cima pra baixo o dedo na tela que eu mostrei. Aqui vocês podem ver que tem isso aqui. Mod Festa, galera. Saca só. Cê tá doido, galera. Olha o tiozinho dançando. Só não tem som, galera. Pra não dar efeito no vídeo aí. Mas saca só como é que tá aí. Olha o tiozinho aí, sininho, nessa veeira aí. Cê tá doido. Vai encostar o card de som aqui, galera. Esse é o motivo. Rapaziada do céu, pensa no governo top. Cê tá doido. Olha só esse golfeira. Será que está top? Baixado até outras horas. Olha o sonzinho do bicho. Você está doido. Meu amigo do céu. Pensa num gol top, galera. Será que está tocando um sonzinho aí? Eu acho que não, hein. Você está doido. Galera, eu estou mostrando para vocês um pouco um pouco dos veículos do jogo aí, beleza? Estou pulando aí, mas é para mostrar para vocês um pouco do que eu posso trazer aí de veículos. Eu não posso trazer todos, mas alguns eu posso estar mostrando para vocês aí. Vocês vão ver o resto aí quando vocês baixarem o jogo aí. Saca só, será que tem som nesse carro? Meu amigo do céu. Olha isso. Será que está rebaixado? Você está doido, amigo. Nem sei que a música é essa que está tocando aí. Mas o bicho está top, está top. Galera, saca, não se foge aí. Será que está raspando o chão? Saca as pesquinhas saindo lá. Você está doido. Você está doido. Rapaziada, por último aí, estou trazendo para vocês essa salveira aí. Que salveira linda. Você está doido. Galera, é a primeira vez que estou entrando nesse jogo aí, galera. Estou mostrando para vocês, tá bom? Estou feliz tudo aqui também agora. Que salveira top. Lindo, 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 lindo. Será que tem som nessa via? Meu amigo, você estrala tudo. O BR quebra até a janela dos vizinhos. Galera, agora eu vou estar mostrando para vocês um pouco aí dos veículos que tem no jogo. Então, galera, como eu tinha dito aí, eu vou mostrar para vocês um pouco dos veículos que tem no jogo. Eu vou passar rapidinho na tela de vocês aí, mas vocês vão estar conferindo aí. Vou deixar para vocês verem os veículos aí, beleza? 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 Tchau. 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 Vai ter três links aí, galera. Porque o GTA, ele funciona conforme a GPU do seu telefone. Você tem que baixar conforme a GPU do seu telefone, galera. Não adianta que você baixe uma GPU que não é do seu telefone, que o GTA não vai funcionar. Ele não vai funcionar no seu telefone. Você tem que baixar conforme a GPU do seu telefone. Igual aqui, primeiramente aqui, nós temos aí a GPU Adreno. Se a sua GPU for Mali, galera, vocês vão baixar a GPU Mali, galera. Se a sua GPU for Power, GPU Power, alguma coisa, não sei, esqueci o nome agora. Vocês vão baixar ela, galera. Conforme você vai, ah, mas como é que eu sei qual é a minha GPU? Faça, galera. Vou mostrar um aplicativo a vocês que vocês vão baixar na Play Store aí de graça. Vocês vão saber qual é a GPU do seu telefone. O aplicativo, galera, é esse daqui. CPU-Z, galera. Esse aplicativo aí. Vamos lá, mostrar na Play Store pra vocês que é tudo grátis. Faça pra vocês acharem. Você entra na Play Store do seu telefone aí. Vocês entra na Play Store. Entrou, vocês vão colocar aqui CPU-Z. Bom, galera, espera procurar. É isso aí, galera. Vai aparecer pra vocês de primeiro. Vou ser perto de instalar. Galera, clica em instalar e pronto. É pequeno, não é muito grande o aplicativo. Pode baixar. Vocês vão entrar no aplicativo. E vocês vão rolar a tela pra baixo. Vocês estão vendo aqui que a minha é a Adreno. A de vocês. Vai estar Adreno, Mali ou Power, sei lá o que. Vai estar ainda de vocês. Pronto. Descobriu qual é a sua CPU. Vocês vão voltar lá e vai baixar. A minha é a Adreno. Então, no caso, eu teria que baixar a Adreno. Como eu fiz, né? Aí está o download. Vocês vão baixar. Eu não vou baixar porque eu já tenho, galera. Vocês vão estar baixando aí. Baixou, galera. O que vocês vão fazer? Ah, outra coisa. Muito importante, galera. Vocês têm que baixar também o RAR, galera. O RAR do seu telefone. Pra vocês descompactar o arquivo. Beleza? Ah, mas como é que eu faço? Mesma coisa, galera. Você entra na Play Store. E vai baixar o RAR. É esse aplicativo aí, galera. Que eu recomendo pra vocês. Vocês vão entrar lá na Play Store do seu telefone. E vai baixar ele. O RAR. Só coloca lá. RAR. É tipo o WinRAR do computador. Só que é RAR. Alguma coisa. É a mesma coisa, né? Aí vocês vão estar baixando ele aí, galera. Vou colocar aqui. RAR. Colocou aí. Procurou. Já vai aparecer de primeira. Clica em instalar. Pronto. Fez isso aí, galera. Tá prontinho. Os primeiros passos estão completos. Vocês vão entrar no aplicativo RAR. Que eu acabei de falar pra vocês. Pra baixarem aí. Se vocês não tiveram no seu telefone. Vou entrar aqui. Então, no aplicativo, vocês vão lá. Onde você baixou o jogo. Download. Vamos lá. Na pasta Download. Galera. Vocês vão procurar a pasta Download. Achou a pasta Download. O que vocês vão fazer? Vocês vão... Tá aí. O GTA São Paulo baixando aí, galera. GTA São Paulo Lite. O que vocês vão fazer, galera? Vocês vão dar um clique em cima. Carregou essa outra pasta. E vocês vão clicar nela também. Pronto, galera. Aqui tem três arquivos, galera. Vocês vão pegar essa primeira pasta aí. Tá vendo? Bom. Com o ponto Rockstar Games. Dá um clique sobre ela e segura, galera. Entendeu? Não clique aí. Vocês vão voltar lá no armazenamento. Seu telefone, galera. Vocês vão procurar a pasta Android. Procurar a pasta Android. Pronto. Vocês vão entrar na data. Cola. Vocês vão tá colando aqui dentro, galera. Vou esperar a cola de colar aí. Já já eu volto com vocês. Pronto, galera. Feito isso. Você vai ver que a pasta vai tá aqui dentro aqui. Vou mostrar pra vocês. Tá aqui, galera. Aqui está a pasta. Opa. Saiu aí. Vamos voltar lá. Vou achar aqui, galera. Aqui, galera. Pronto. Feito isso, galera. Tá pronto. Vocês vão voltar lá onde você... Na pasta do download do seu GTA. Volta lá na pasta do download. Pronto, galera. Aqui vai tá aqui. Vocês vão clicar agora em GTA. Sans APK. Então, cliquei aí. Vamos aguardar um segundinho pra carregar. Pronto, galera. Carregou. Vocês vão instalar, galera. Se pedir permissão, vocês aceitem aí. Agora a configuração. Permitir instalação de aplicativos. Vamos esperar que a base está lá aí. Se pedir permissão, vocês aceitem. E pronto, galera. Tá instaladinho. Agora é só vocês entrarem e se divertirem no seu jogo aí. Galera, muito obrigado por vocês assistirem o vídeo até aqui. Até a próxima. Fique com Deus. Não se esqueça. Se inscreva no nosso canal aí pra nos ajudar. Pra tá conseguindo crescer mais e mais. Beleza? Fiquem com Deus. Até a próxima. Fui. Ah, uma outra dica. Uma outra dica aí, galera. Quando vocês entrarem aí, vocês vão clicar em nó ou bebê, galera. Clique nesse aí pra entrar no jogo. Clique em outro. Falou. Fui, galera. Fiquem com Deus. Tchau.